Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpeia na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Chegou a Dílio Afonso Henrique, mais conhecido por pirata português, após uma longa viagem solitária que dura desde janeiro deste ano. Afonso Henrique saiu da Ilha da Madeira a 15 de janeiro, tendo chegado ao Timor-Leste a 7 de novembro. Realizou-se na passada quinta-feira uma cerimônia no âmbito da comemoração da sua chegada a Timor-Leste. O evento, que contou ainda com a participação do embaçador de Portugal, José Massado, teve lugar no supermercado Pátio, que lhe ofereceu 500 dólares. É que é sempre bom encontrar portugueses assim aventureiros, não é? Num ano, aliás, que estamos a celebrar os 500 anos da viagem de círculo de navegação, vem mesmo a calhar, vem mesmo a calhar, bem sei que não é bem... Vem mesmo a calhar, bem sei que não é bem... Espero que fique mais uns dias e pronto, e amanhã espero ter a oportunidade de... De conhecer o voleiro, que se chama Sofia do Mar, que há algum que seja a sua filha. Sofia? Não, é uma filha que eu tenho pequeninha, que eu esqueci-me desta história, porque eu sou o mais reprodutor também. Além de ser o navegador, sou o mais reprodutor. Sim, há um dia convidaram-me para ser pai, sem ter responsabilidade, e nasceu a ser do mar, mas está uma história já para outra coisa. Mas pronto, é sempre bom conhecer portugueses assim, que são, ao fim e ao cabo, são o nosso... que são aventureiros e que é algo que nos está no sangue há muitos séculos, não é? Portanto, temos aqui um novo descobridor e pronto, foi uma satisfação muito grande conhecê-lo e recebê-lo aqui em Timor. Não, não, o próximo porto é onde o vento vai. Se o vento estiver bom, eu vou conseguir ir direto. É o destino, é o destino mais. Mas se quando chegar a meio do mar e ver que está duro, eu vou subir a Bali. Provavelmente irei a Bali, provavelmente. Daqui irei a outra cidade, como é que se chama aquela? A Cousy? A Cousy, daqui eu vou a Cousy. Vai a Cousy, pois. Porque aí eu vou parar um pouco, tem outros portugueses lá também que pular um pouco, conhecer Timor. E de Cousy, aí, tomarei a decisão, ou mais correta, ou menos correta, que é chegar a casa. Então, provavelmente, de Cousy, nem square waves, nem waves redondas, nem waves nada, eu vou embora. E eu acho que essa vai ser a história, sabe? Não vou-te prometer nada, mas eu acho que vai ser isso. Será que a Bessara vai jogar a viagem no... Vai como? A jogar a viagem no Moçambique. Claro. A Bessara, com certeza, muito bem recebida em Moçambique, claro que sim. Mas esta, vamos lá ver, isto é uma viagem informal, não é? Não, não. Isto é uma viagem pessoal, não é? Uma viagem institucional, não é? Isto é uma viagem institucional. E o valor é esse mesmo, não é? Chegou um pirata a Timor e aconteceu eles. Não é uma coisa formal de... Não. É uma história de... É uma iniciativa de uma pessoa. Exatamente. Mas com certeza que há de ser recebido muito bem em todo o lado, não é? Claro, então. O pirata madirense viazou a bordo do veleiro Osofia do Mar, passou pelo arquipélago de Vanuatu e Ilas Indonésias, tendo chegado a Com no passado dia 7 de novembro. Eu já senti, eu senti, eu cheguei. Cheguei a um lugar onde não sabia onde estava. Sabia, já tinha ouvido falar de Timor, mas não sabia que encontrar este... tudo, sabe? Tinham-me falado, vai, Portugal, português, não sei o quê, e tal. E de repente cheguei aí maravilhoso. Vou andando, é bonito, ando para cá, para lá, estou contente de estar aqui. Verdade que não... Gostava de ficar mais tempo em Timor, só que não posso. Estou de passagem, porque há outras pessoas que precisam de sorriso. Então é aí que tenho que andar, mas adoro estar aqui, estou super feliz. Porra, é que é mentira, caralho. E resolvi. Um amigo de carreira, chegou lá, fez, troca, troca, já está. E tempestades? Tempestades todos os dias, adoro as tempestades. Não os ciclones, não os furacões, não as coisas essas. Mas aquelas tempestades, bom, eu vou dizer, 25 nois de voente, 30 nois de voente, essas são fantásticas, porque eu vou rápido, eu vou, porque eu meto-me a dormir, eu não penso em mais nada, só penso em mim e crio uma energia aí dentro e a rolha vai assim, está doendo, o barco vai assim. Chega. Porque se não tiver um pouco de tempestade, eu não vou chegar nunca, como o que me aconteceu nestes dias. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto, eu gostaria muito que fosse Moçambique, só que infelizmente, contaram-me o outro dia, porque eu não sabia. É tudo novo para mim. Ao sair do Timor, direto a Moçambique, eu vou encontrar as square waves, que são umas ondas quadradas. Bom, disseram em inglês, então, para ser muito bonito, square waves, são as correntes que vêm do sul e as outras, e que fazem uma história aí, então o barco vai ir assim, bang, 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 e como eu não tenho muita paciência de estar assim, vou subir a Bali, Bali vou tentar ir a Christmas Island, e Kukus, uma inglesa, e fazer assim um pouco, para ver se consigo escapar-me dessa coisa da panela de pressão. Vimos antes de chegar aqui, a Marconi, como? O que você viu na parte do Leicester do Timor? Foi que a vi, opa, vi como, foi magnífico, a água estava limpa, nadei, a aldeia está super limpa, super boa gente, gostei muito de estar ali, e não vi muito mais, porque só tive uma noite. Eu cheguei, tomei uma cerveja, duas, três, quatro, e deixei de ver. E de manhã acordei, fui embora, e então fui como, entrou o ver a cerveja, e o não ver depois, e acordar e partir. Mas gostei muito de estar lá, na verdade, dá muita pena do cais que está lá. Se vocês podem transmitir essa mensagem, a verdade é que o cais é maravilhoso, está feito, é bonito, e podíamos ter ali alguma coisa para estes que vêm como eu, porque há muitos como eu, não sou o único, há muitos. Bom, dele é da Madeira, sou eu. Sim, era isso, mas nada. Após permanecer alguns dias em Dele, disse estar preparado para continuar a sua viagem. O objetivo da viagem é, segundo o pirata, partilar o sorriso e fuzir do amor. A próxima paragem de Afonso será a Moçambique, mas vai primeiro analisar as ondas por onde terá de passar. Finda a cerimônia, o pirata maderense recebeu das mãos do responsável do pátio um seque de 500 dólares. A mãe que abandonou o bebê no caixote do lixo em Lisboa, está bem de saúde e a receber o apoio psicológico. Esta semana recebeu a visita da ministra da Justiça de Portugal, na cidade de Tiras. Tive a oportunidade de falar com as reclusas que estão aqui, tive a oportunidade também de falar com uma reclusa que está cá recentemente, que é a Sara Furtado, que é aquela jovem associada que foi que está em prisão preventiva, resultado de ter tido uma criança e de ter abandonado num ecoponto. O que lhe posso dizer é que a responsabilidade da administração prisional, neste caso, é tal como relativamente a todas as outras pessoas, mas certificar-se de que efetivamente estão a ser prestados à pessoa todos os apoios que o seu caso justifica. Pronto, quer de ponto de vista psicológico, quer de ponto de vista psiquiátrico. E tem recebido apoio psicológico e apoio psiquiátrico? Eu tinha já nota disso, obviamente os serviços prisionais fazem sempre a avaliação das pessoas e das necessidades, em concreto, que cada um dos reclusos tem, do ponto de vista da intervenção quer psicológica, quer psiquiátrica, quer psicossocial. Neste caso, efetivamente, ela está a ter apoio, está a ter esse apoio, disse-me que estava a ter esse apoio e, portanto, pela parte que diz respeito aos serviços prisionais, obviamente eu saio daqui confortável com a ideia de que está tudo regular, que está tudo a funcionar como devia funcionar. O Ministério da Educação de Portugal removeu várias placas com amianto das escolas nos últimos quatro anos. Mas o ministro reconhece que ainda há trabalho a fazer. No mês passado, uma dezena de estabelecimentos de ensino encerraram. Muitos professores, alunos e encarregados de educação protestaram para chamar a atenção do problema da exposição do amianto. Estas fibras provocam doenças como o cancro do pulmão ou gastrointestinal. Os protestos foram o resultado de uma ação do sindicato de todos os professores. Estima-se que existem mais de 100 escolas em situação crítica. Nós fizemos remoção de muitos milhares de metros quadrados de placas com amianto ao longo destes quatro anos. É um trabalho invisível, é um trabalho que não damos conta todos os dias, que não enviamos notas para a Lusa anunciar. Mas é um trabalho que tem sido feito de forma sistemática, de forma paulatina, sempre com muita responsabilidade e aumentando, acima de tudo, a segurança para quem está nas nossas escolas. E disso temos a certeza que estamos a fazer aquilo que tem de ser feito. Os trabalhos de remoção realizados até agora foram feitos em segurança. Assim, não há o perigo de alunos, professores e funcionários poderem vir a inalar as fibras libertadas para o ar. O ministro da Educação, Tiago Rodrigues, referiu que o seu ministério tem trabalhado com o Ministério do Ambiente e com as autarquias. A medida visa efetuar a remoção de todo o amianto presente em diversas escolas. O coordenador do Mesa lembrou que pais, alunos e funcionários ficariam mais descansados se conhecessem uma calendarnização das obras. Questionado sobre a conclusão do plano de remoção, o ministro prometeu resolver a questão do amianto o mais breve possível. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou o aumento do salário mínimo para 635 euros a partir de zaneiro de 2020. O governo estima que poderá abranzer 720 mil trabalhadoras. Aprovou o decreto-lei que prevê a atualização do valor do salário mínimo nacional para 2020 para 635 euros. Tal como previsto na lei, o valor foi fixado após a escutação dos parceiros sociais. Tivemos reuniões em sede de concertação social para ouvir os parceiros sociais sobre as várias perspectivas e propostas que tinham para a atualização do salário mínimo nacional para 2020. O presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, afirmou que não se pode abusar no aumento do salário mínimo nacional. Defendeu também que o valor deve ser idêntico para o privado e para a função pública. Para o próximo ano, depois de termos consultado os parceiros sociais e ponderado as suas propostas, o governo irá amanhã aprovar em Conselho de Ministros o valor do salário mínimo nacional, fixando-o em 635 euros mensais. Trata-se de um aumento de 5,8%, adequado à situação económica e social que vivemos e perfeitamente compatível com o nosso objetivo da legislatura. Disse ali, se bem entendi, que o salário mínimo nacional, se subisse a taxa da inflação, chegaria a 673 euros em 2023. Isso somado com a produtividade, posso ter ouvido mal. Mas é isso mesmo, ou seja, se nós aplicarmos a inflação, a crescida da produtividade, nós daríamos aumento de salário mínimo nacional de 2,9% ao ano e atingiria, naturalmente, os tais 673 em 2023. Nós entendemos que é pouco e nós próprios fizemos o desafio de chegar a 700 euros. Chegar a 700 euros em 2023 significa que o aumento não é de 2,9% ao ano, mas de 3,9%. Já vamos falar 1% daquilo que seria o salário mínimo nacional de equilíbrio. O Partido Socialista ao Governo propõe 750 euros. 750 euros, que implica, como disse, 635 agora, é um aumento de 5,7% ao ano, quase 5,8%. Ou seja, é o dobro, exatamente o dobro, todos os anos, daquilo que seria inflação mais a produtividade. Como é que pode o Sr. Primeiro-Ministro dizer, a partir dali, que está garantido que vai chegar aos 750 euros quando não temos noção exata daquilo que vai ser a evolução da economia. E relativamente aos 735 já para o próximo ano, a minha pergunta é se sente confortável se não acha que corremos o risco de vir eventualmente a prejudicar aqueles que todos queremos beneficiar, que é justamente aqueles que ganham menos. E, portanto, é certo que a taxa de desemprego está baixa, mas nós não podemos abusar. E, portanto, a minha questão é essa, está completamente confortável com isso e pode-nos garantir, não sei como, que vamos chegar aos 750 em 2023. O nosso objetivo é que, efetivamente, para além daquilo que seja a evolução da inflação e da produtividade estimada até 2023, haja um telar reforço que tenha em conta a dimensão social do salário mínimo. E parece-nos que esta meta e este objetivo dos 750 euros é uma meta ajustada. Como dissemos, e consta do programa do Governo, ano a ano, ouviremos os parceiros fiéis, teremos em conta a evolução da economia e a evolução do emprego e, em cada ano, fixamos qual é o montante adequado. Para 2020, sentimos absolutamente confortáveis em começar com aquela que, em condições normais, deveria ser e poderia ser a trajetória anual de evolução até aos 750 euros, que são estes 5,8%. É assim que começamos e esperamos que a economia e o emprego nos deem boas razões para podermos continuar nesta trajetória. É evidente que, em sentido formal, pode não existir o salário mínimo nacional da função pública. Mas todos nós sabemos que, na função pública, ninguém ganha menos do que 635 euros neste momento e, no privado, ninguém ganha menos do que 600 euros. E, portanto, na prática, pode formalmente não existir, mas, na prática, é sim. Ganha-se menos no privado do que na função pública ao nível daquilo que são as pessoas com menores qualificações. E, como eu disse, não é justo, porque eu acho que qualquer trabalhador que ganhe o salário mínimo merece ganhar mais e, por isso, estamos todos de acordo em forçar o salário mínimo para cima. Agora, a economia é que tem de o poder, tem de o permitir. E, se a economia não o permite no setor privado, por natureza, o público tem de vir por arrasto. Não podemos dar esse pequeno privilégio quando não o conseguimos dar ao grosso da população portuguesa. Portanto, aí há realmente uma discurso. A deputada do Livre de Portugal, Joacina Moreira, levou a debate quinzenal a sua proposta de um salário mínimo de 900 euros. A deputada considerou que esse montante constitui um alto de amor. Eu iria iniciar por referir isto. Não se pode falar de salário mínimo nacional sem se falar de amor. Sem se falar de amor, especialmente por causa disto. E um ordenado mínimo de 600 e tal euros é um ordenado mínimo de absoluto desamor pelos contribuintes, pelos eleitores e assim sucessivamente. E referir igualmente que o ordenado mínimo de 750 euros nunca pode ser um ordenado mínimo de objetivo último, mas de objetivo inicial. E o ordenado mínimo de 900 euros é um ordenado mínimo que, além de constituir uma ferramenta de justiça social, ela é igualmente um ato de amor e é este amor que nós necessitamos de insistir. É que nós não podemos estar a achar que é útil e que é ótimo um ordenado mínimo aos outros com o qual nós éramos incapazes de sobreviver. E eu sei exatamente o que é que é sobreviver com o ordenado mínimo nacional. A atualização do salário mínimo nada tem a ver com o amor. Tem a ver com uma questão de justiça e uma medida de política económica. Não é amor. E 750 euros não é o objetivo final. É o objetivo desta legislatura. E o objetivo do salário mínimo nacional tem de ser prosseguido, tendo em vista aquilo que são as condições económicas do país, das empresas e a necessidade que temos de combater a pobreza no trabalho. É por isso que não nos limitamos a propor um objetivo que, de mera atualização, tendo em conta aquilo que é a previsão de crescimento económico, da produtividade e da inflação. Ficaríamos muito aquém nos 672 euros. A razão pela qual fazemos aquilo que propomos, e o objetivo que nos propomos é o dobro daquilo que resultaria da produtividade e da inflação, é precisamente termos a noção que é da maior importância, do ponto de vista da justiça social, da erradicação da pobreza, da redução das desigualdades e do ponto de vista do funcionamento global da economia, irmos mais além. E é isso que nós nos propomos fazer. Se é ótimo? Não, não é ótimo. É aquilo que, nas condições do país, nas condições das nossas empresas, na diversidade dos setores económicos, é aquilo que nos parece que é possível alcançar e termos como objetivo realista. Isto impede que isso vá mais longe? Não, porque os acordos de empresa podem ir mais longe. Porque também a negociação coletiva pode ir mais longe. Isto é para concluir, Sr. Ministro? Porque os próprios parceiros sociais, obrigado, Sr. Presidente, podem ir mais longe. E porque nós próprios, se houvesse condições económicas que não estamos em condições de prever, também poderíamos ir mais longe. Mas há uma coisa que tenho a certeza, é que daqui a 4 anos nós não atingimos o objetivo final, porque daqui a 4 anos estaremos a começar um novo objetivo, tal legislatura que se há de seguir, porque depois de uma legislatura, legislatura vem. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O secretário-geral comunista de Portugal sublinhou haver uma emergência nacional de valorização geral dos salários. O político insistiu na proposta de aumento do salário mínimo para 850 euros. É conhecida e clara a nossa posição em relação à questão dos salários e consideramos mesmo que a valorização salarial dos trabalhadores portugueses é uma emergência nacional. Uma emergência que exige, como o PCP tem defendido, o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das pessoas e das carreiras, com um aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. A nossa proposta é perfeitamente comportável pela economia portuguesa e seria um estímulo à sua modernização. A proposta do Governo é manifestamente insuficiente. Basta lembrar que vamos ficar ainda mais distantes em dinheiro do salário mínimo dos nossos principais parceiros comerciais, insuficiente para a concretização dos objetivos que se anunciam, nomeadamente para erradicar a pobreza de quem trabalha, quer em matéria de valorização do salário mínimo nacional, mas também para a criação das condições visando a valorização dos salários e a criação do emprego. Hoje ficamos a conhecer o valor da inflação de outubro. A manter-se a lei atual sobre a atualização das reformas, que o Governo não quer alterar, o aumento previsível será para as reformas mínimas de 0,8%. Uma reforma de 400 euros teria apenas um aumento de 3 euros. É preciso alterar a lei e valorizar de forma mais substancial as reformas e as pensões se queremos, de facto, combater a pobreza em Portugal. Estamos inteiramente de acordo com o objetivo da melhoria geral dos salários. E por isso distinguimos o aumento do salário mínimo nacional, a valorização clara do vencimento da entrada de todos os jovens qualificados, sejam licenciados, sejam, tenham frequentado os testes, se tenham uma certificação profissional. Em terceiro lugar, haver um acordo geral sobre a política de rendimentos que possa permitir uma valorização geral dos salários ao longo de toda a legislatura. Estamos de acordo com este objetivo. Nós provámos na última legislatura que era possível, simultaneamente, aumentar o rendimento e dar confiança aos agentes económicos para investirem, criando mais e melhor emprego e a poder haver uma melhoria de cerca de 9% no vencimento salarial médio, além de um aumento de 20% no salário mínimo. Ora, o que nos propomos nesta legislatura é ir mais longe do que fomos na legislatura anterior. Na legislatura anterior ficámos perto dos 20% do aumento do salário mínimo. O que nos propomos agora é um aumento de 25% do salário mínimo. O Sr. Deputado poderá dizer que fica aquém, o Sr. Deputado Rui Rio dirá que é além. Nós parecemos que é aquele que é razoável naquilo que é possível prever na evolução do crescimento económico ao longo desta legislatura e aquilo que é o objetivo pelo qual nos vamos bater. E há algo que é indiscutível. É mais do que fizemos na legislatura anterior. Estamos de acordo. É fundamental erradicar a pobreza entre os idosos. Há uma dimensão nas pensões. E é muito positivo que em 2020, e pela primeira vez na nossa história, pelo terceiro ano consecutivo, por força dessa fórmula da reforma da Segurança Social, nós vamos ter pelo terceiro ano consecutivo aumentos reais das pensões para a generalidade dos pensionistas. Mas para combater a pobreza entre os idosos, o compromisso que temos no nosso programa do Governo é elevar o complemento social para idosos. Solidário para idosos, até ao limiar de pobreza, para garantir que nenhum idoso, independentemente do valor da sua pensão, fica aquém do limiar de pobreza até ao final da legislatura. Este é o objetivo que nos propomos e é neste objetivo que temos nos concentrado. A situação atual dos serviços públicos é inseparável dos problemas com que se debatem os seus profissionais, seja na saúde, na educação, na justiça, seja nas forças de segurança e, diria, são muito sérias. Que este Governo tem de ter em conta. Não a empurrem mais com a barriga. Respondam, ouçam estes profissionais e procurem soluções, tendo em conta a dimensão do problema. Mas voltaremos à questão, por falta de tempo, obviamente, e assim a primeira pergunta que lhe queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com a situação, que já aqui foi referida, dos serviços públicos de saúde, com os problemas que subsistem em resultado do insuficiente investimento, nomeadamente para a contratação de profissionais. Há muito que vimos colocando esta preocupação. Faltam falta de milhares de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e técnicos. A transferência de serviços e encerramentos não se resolvem com um processo de concentração de serviços, por vezes em unidades que ficam a dezenas de quilómetros de distância. O caso de encerramento da urgência e da pediatria, do Gracia e da Horta, é um exemplo inaceitável que pode ter consequências nefastas para a vida das crianças. Serviço onde uma parte de profissionais estão esgotados de tanto trabalho para tão poucos profissionais. Ainda à semana passada, visitei o IPO e foi-nos dito que faltam 300 profissionais. Profissionais que se empenham e se esforçam e que o esforço que enfrentam depois é confrontado com a desvalorização profissional e salarial. A pergunta que lhe quero fazer é para quando a solução destes problemas? É que, Sr. Primeiro-Ministro, não fazer nada significa o tempo, significa o fim do SNS a prazo. As carências de pessoal, como sabe, têm sido reconhecidas e, por isso, têm sido feito um esforço muito grande em todos os setores para recuperar as inúmeras carências de pessoal que há em vários setores. Só no domínio da saúde são mais de 12 mil profissionais, em termos líquidos, que entraram ao serviço nos últimos quatro anos. E nós temos que agir em diferentes níveis. Temos que melhorar as condições para a formação, por exemplo, de médicos especialistas. E por isso está aberto um concurso para termos 200 novos formadores, de forma a que possa aumentar o número de situações onde a Ordem dos Médicos reconhece haver idoneidade e capacidade para aumentar o número de médicos especialistas em formação. Como sabe, foi autorizado a abertura de um concurso para 1.830 novos médicos especialistas. E 467 ficaram de fora por falta de reconhecimento da idoneidade, não dos próprios, mas de quem pudesse assegurar a formação. Portanto, a primeira questão a fazer é resolver alargar a base da formação. Em segundo lugar, nós temos que alargar efetivamente a possibilidade de haver concursos. Mas, por exemplo, no Garcia da Horta... Primeiro, minha espécie para concluir, fechou-me. Concluo já, Sr. Presidente. No Garcia da Horta tem havido sucessivos concursos onde não tem havido um número de concorrentes suficientes. O ator brasileiro Gregório Duvivier afirmou que o deputado do partido Chega, André Ventura, faz lembrar o presidente, Zair Bolsonaro, na forma como intervém em público. Olha, eu acho até admirável Portugal ter incomodado com um sujeito, mas eu acho que é assim que se faz mesmo. Eles começam em geral com um só, não é? Mas eu vi, é um sujeito que lembra o Bolsonaro nesse sentido, que é um bufão, parece que não vai dar nada por ele. Quando você vê, é um bufão que as pessoas começam a rir, e quando começam a rir, começam às vezes a votar, e quando vê, chega lá. Então, acho que um cuidado que se tem é não desprezá-los nunca, assim como desprezaram muito o Bolsonaro. O sujeito não vai levar nada, não vai fazer nada, de repente chega no poder. Então, não desprezar, mas também, ao mesmo tempo, não endeusá-los, não falar assim, olha, temos que levar muito a sério, porque isso também é propaganda. Temos que tomar cuidado com esse único deputado, pois ele é um só, mas também é propaganda. Então, para mim, o melhor, a melhor coisa a fazer, o que eu tenho tentado fazer com o Bolsonaro, que é colocá-los no ridículo a que eles pertencem. Eu, por acaso, acho que parte do problema do Bolsonaro foi essa civilidade com que ele foi tratado, quando, na verdade, não deram nome aos bois, desde o começo. Sim, quem odeia a democracia, quem quer acabar com ela, é um fascista. O nome disso é fascismo mesmo. Não tem outro nome no adicionário de uma pessoa que passa a vida empenhada em acabar com o debate, com o diálogo, com a democracia, com a pluralidade, com a diversidade. O nome disso é o fascismo. Então, eu acho que, eu sugiro que em Portugal, deem o nome aos bois e que parem de fazer vista grossa para o fascismo. Eu nunca sofri ameaças, de fato, físicas ou sérias, mas sim judiciais o tempo inteiro. Processos, pessoas do governo, da base do governo, por causa de uma piada qualquer ou por causa de um comentário. E até agora não ganharam nenhum, que é um bom sinal. Acho que é um bom sinal, assim. Ele está tentando erodir a democracia, mas é mais difícil do que parece, né? Eu acho que o humor é uma arma muito poderosa contra o medo, como diz nosso amigo Ricardo Araújo Pereira, português. Esse farol, não é, para todos nós, humoristas, são muito fãs do Ricardo. Eu acho muito dele mesmo. E o Ricardo, ele fala muito disso. E é verdade. O humor, ele é uma arma contra o medo. Não se faz humor com medo. O humor, ele precisa de risco, ele precisa de coragem. E as pessoas que querem instaurar o medo, elas têm, elas sim, muito medo do humor. O humor, ele é sempre um dedo na cara do poder. Esse governo não é diferente. Morrem de medo dos humoristas, morrem de medo das piadas. Embora o presidente goste de fazer piada com tudo, ele também vive processando jornalista, vive processando humorista. É um sujeito que não sabe lidar mesmo com as críticas. Como todo fascista, né? Ele é um fascista à moda brasileira, claro. O que eu quero dizer com isso? Um fascista velado, como tudo no Brasil é um pouco velado, um pouco disfarçado. É um pouco carnavalizado. Então, ele é esse fascista carnavalizado, assim, esse fascista velado, que tenta se fingir de bom moço, de humorista, de engraçado. Mas que, na verdade, é um psicopata sanguinário, não é? E que tenta espalhar o medo entre a população, mas não consegue. Nem para isso ele tem talento. É um governo que tem tentado, de fato, calar todas as vozes possíveis, porque ele tem sofrido críticas de todos os espectros da população, até dos que o apoiavam. O governo está em queda de aprovação vertiginosa e que tem, claro, nos humoristas, nos artistas, um inimigo bastante barulhento. Então, tem sido, acho que, fundamental fazer essa resistência artística de um governo tão triste, tão sem graça, que tenta ser engraçado e essa é a parte mais triste dele. Imagina, desvalorizaria muito o prêmio, né? Um prêmio assinado pelo Bolsonaro, ele talvez deixe de ser um prêmio. Então, eu acho que foi uma bênção, foi uma sorte do Chico não vir assinado pelo Bolsonaro. E que bom que o governo português vai dar de qualquer jeito. Acho que o governo português, Portugal adora falar mal do governo, eu acho que isso é um sinal de saúde democrática, mas, nesse caso, nesse governo, eu tenho que discordar de vocês, porque, dentro do panorama mundial, é claro, é uma ilha de democracia mesmo. Tanto o primeiro-ministro quanto o presidente, que são pessoas que, enfim, são de aspectos políticos diferentes, inclusive os dois diferentes do meu, por acaso, eu, ainda assim, acho muito bonito o que aconteceu nos últimos anos, uma convivência democrática e o progresso se dando, não pelos cortes, pela austeridade ou pela violência, mas o progresso se dando pelo diálogo e pela conciliação. Então, eu acho muito positivo o exemplo do Portugal para o mundo, especialmente para o Brasil. A visita à Bissau de seis presidentes de alguns países da Comunidade Econômica e dos Estados de África Ocidental não terá lugar para já. Os chefes de seis estados daquela organização aguardam pelo relatório da missão dos líderes militares de quatro países da CEDAO. Os chefes das Forças Armadas dos quatro países desdobram-se em contatos com as autoridades militares e governamentais guineenses. A medida visa reforçar o contingente de soldados da CEDAO na Guiné-Bissau. Vários dirigentes políticos e candidatos à presidência da Guiné-Bissau já se manifestaram contrários ao reforço da força da Ecomip. Defendem que constitui uma invasão pela tropa estrangeira. O dirigente do Partido da Renovação Social, a sola em Guiné-Bissau, avisou que qualquer entrada de um novo contingente da Ecomip será vista como declaração de guerra. Segundo o relator dos responsáveis militares, os presidentes fixarão a data da sua deslocação à Bissau. Poderá acontecer antes das eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 24. A Cimeira de Chefes de Estado e de Governos da CEDAO mandatou os seis presidentes para realizarem uma visita à Bissau. O objetivo é formar o seu homólogo guineense, José Vaz, das decisões do encontro. O presidente não esteve, no entanto, presente na Cimeira de Nizer por se encontrar em campanha eleitoral. A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais a 24 de novembro. Caso Aza, segunda volta, está marcada para 29 de dezembro. O CEDAO reúne-se para discutir a situação política atual em Bissau. O presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, afirmou que os parlamentares que o acompanharem na mudança para o Aliança pelo Brasil apenas o farão por amor. Zair Bolsonaro anunciou a sua saída do Partido Social Liberal e a criação do Partido Aliança pelo Brasil. Na passada quinta-feira, o chefe de Estado declarou que a sua desvinculação oficial do PSL será feita nos próximos dias. Contudo, apesar de Bolsonaro mencionar um clima de amizade, a sua saída do PSL resultou de uma crise interna do partido. A polêmica começou quando Bolsonaro orientou um seu apoiante a esquecer o Partido Social Liberal, acrescentando que Luciano Bivar de partida. O Partido PSL enfrenta ainda problemas na justiça desde o início do ano. É alvo de investigações sobre alegadas candidaturas a fantasmas de mulheres e de desvio de dinheiro. Todos os acusados estão ligados ao partido, entre elas o atual ministro do Turismo, Marcelo Antônio. De acordo com a imprensa local, também a campanha eleitoral de Zair Bolsonaro saiu beneficiada com esse desvio de verbas. O chefe de Estado chegou a propor uma auditoria às contas do PSL para verificar uma eventual existência de irregularidades. Ameaçou deixar o partido, situação que se concretizou na passada terça-feira. O PSL tinha apenas um deputado até as eleições de 2018. Agora tornou-se no segundo maior partido da Câmara Baixa, com 53 deputados. A imprensa refere que os advogados de Bolsonaro estimam que conseguirão entregar cerca de 500 mil assinaturas para a criação do partido. A ideia é viabilizar o Aliança pelo Brasil a tempo de lançar candidatos às eleições municipais de 2020. O presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, disse que a sua política externa tem os olhos postos no Brasil. No encontro em Brasília, Bolsonaro afirmou que a política externa visa estar em sintônia com as necessidades do país. Na sessão plenária, Bolsonaro transmitiu a presidência do bloco ao presidente russo, Vladimir Putin. A declaração conjunta assinada pelos líderes do BRICS destacou a necessidade de fortalecer e reformar órgãos como a ONU e o Fundo Monetário Internacional. Neste sentido, o documento reforçou o desejo dos membros do bloco de tornar as organizações internacionais mais inclusivas e democráticas. O texto destaca ainda a necessidade de uma reforma abrazente da ONU, incluindo a do Conselho Segurança. O objetivo é torná-la um órgão mais representativo, capaz de responder aos desafios globais. A política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Também no comércio internacional, adotamos uma perspectiva realista e pragmática. celebramos um memorando de entendimento entre nossas agências de promoção do comércio e dos investimentos, que auxiliará a cada um de nossos países a aprender com as melhores práticas dos demais membros do BRICS. O grupo das cinco maiores economias emergentes do mundo também pediu ao FMI que iniciasse um trabalho para reformar a estrutura de cotas da organização. Este ano, a reunião dos chefes de Estado do BRICS teve como tema crescimento econômico para um futuro inovador. A CIMER contou com a participação de Zair Bolsonaro, Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Mais de 22 mil bilhetes foram já vendidos para a exposição dedicada ao universo da série Harry Potter, que é inaugurada no sábado em Lisboa. A exposição, montada no Parque das Nações, apresenta cenários, adereços e guarda-roupa que recriam ambientes dos filmes que adaptaram a série literária da autora inglesa J.K. Rowling, publicada entre 1997 e 2007. Isto é o mundo de Harry Potter, portanto, é uma exposição que ocupa uma área de 2 mil metros quadrados, onde estão recriadas as várias classes de Harry Potter, todos os adereços que participaram em todos os filmes, roupas, objetos e muitas experiências daquilo que nós vemos nos filmes, mas enquanto visitantes a exposição vamos poder usufruir e experienciar. E, portanto, uma grande exposição é algo que, muito dificilmente, a maioria das cidades não conseguem, porque uma exposição destas fica, em média, 4 a 5 meses, o que significa que uma exposição pode visitar, no máximo, 3 cidades num ano. E uma exposição, mesmo que dure 5, 6 anos, estamos a falar de 18 cidades, e, portanto, para Lisboa-Porto, neste caso a Lisboa, estar neste calendário e neste circuito das grandes exposições é algo que é muito importante para os portugueses, para terem acesso àquilo, ao conteúdo que a exposição oferece, e, obviamente, para valorizar o destino. Portugal não precisa só, não basta ter bons hotéis, bons restaurantes e bons aeroportos, precisamos ter bons conteúdos e conteúdos diferentes e novos, porque também queremos que os turistas que nos visitem uma vez regressem. E, mesmo os portugueses, os de Lisboa que vão a Porto, os de Porto venham a Lisboa, os do Algarve que venham a Lisboa, etc, etc. Antecipando a fluência à exposição, Álvaro Covão explicou que estão a ser vendidos bilhetes para dias e horas específicas de entrada e que a expectativa é que seja vista por cerca de 200 mil pessoas até ao final, a 8 de abril de 2020. Em Portugal, o Laboratório de Análises de Dopazem de Lisboa reabre no primeiro trimestre de 2020. O anúncio é do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. É um processo que não se pode esconder, moroso, é verdade que sim, muito trabalhoso, mas que, finalmente, como se costuma dizer, a luz já se começa a ver ao fim do túnel. O nosso laboratório, durante alguns anos, e esta, digamos, não é uma crítica, como muitas vezes de alguns responsáveis políticos ouvimos, de culpar o passado, nós, enfim, esse é um facto, o país passou por um momento difícil, que foram aqueles anos de constrangimentos financeiros, com a presença inclusive metatróica no nosso país, e o laboratório foi alvo de desinvestimento sucessivo, quer nos seus recursos humanos, quer nos seus recursos técnicos e mesmo de equipamentos, e também demorou algum tempo, eu diria, nós conseguimos repor e reverter essa situação de desinvestimento. A verdade é que, depois de um investimento não só nos recursos humanos, não só nos equipamentos técnicos, na implementação de métodos que, entretanto, a Autoridade Mundial Antidupagem obrigava o laboratório a cumprir, e que, enfim, não estávamos ainda preparados em 2016 para o fazer, finalmente, tudo indica que, no primeiro trimestre de 2020, teremos o nosso laboratório reacreditado. Essa foi também, digamos, uma das missões que me fez ir justamente a este Congresso Mundial da Agência Mundial Antidupagem, que aconteceu na Polónia na passada semana. São boas notícias no combate à batota, como se costuma dizer, e no combate ao doping no nosso país. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto